O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão E levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo E tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que só estão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo E diziam uns aos outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação Palavra da salvação Fecha teus olhos Senhor, nós estamos aqui Para escutar a tua voz É verdade Deus que Em alguns momentos Os ventos fortes nos pegam As tempestades nos encontram E parecem que A nossa vida fica desestabilizada Senhor Mas é ouvir a tua voz Senhor É escutar a tua palavra Jesus Que a tempestade para É eu escutar a tua voz Senhor Que o vento se cala Nós queremos escutar a tua voz Senhor Queremos escutar a tua palavra E nós hoje damos liberdade Jesus Para que o Senhor venha acalmar A tempestade Do nosso coração Do meu coração Entra Jesus No barco da minha vida Fica comigo Senhor Dirige esse barquinho Jesus Dirige o barco da minha vida Senhor Se tu não estás comigo Deus Eu vou à deriva Se tu estás comigo eu tenho salvação Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sob as águas Tu és o Deus O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Cante junto Se o sol se pôr Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade Se a tempestade Se a tempestade Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Meu abrigo Se o mar Se o mar Me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Sob as águas Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Filhos O evangelho de hoje Estão acordados? Sim ou não? Sim O evangelho de hoje É de São Marcos Capítulo 4 Versículos de 35 a 41 Diz o texto bíblico Que era final da tarde Jesus tinha acabado de pregar Estava cansado Ele então diz Para os seus discípulos Olha, vamos subir a barca E vamos para o outro lado Para que assim Nós possamos Anunciar Vejam É importante que você saiba Que este é o período Mais áureo Da vida de Jesus É o auge Da vida dele Nosso Senhor Aqui Tem por missão Passar de cidade em cidade Pregando o evangelho A palavra evangelho Do grego Significa boa notícia O que Jesus pregava Era aquilo que ele tinha Escutado do Pai O evangelho Precisa sempre ser Uma boa nova A palavra pregada Ela precisa ser sempre Uma palavra de esperança Ela precisa levantar Ela precisa Me levar Para uma decisão De vida Pautada Naquilo que é O desejo de Deus Mas deve ser sempre Uma palavra Esperançosa Uma palavra de ânimo Ainda que seja Uma correção Deve ser uma correção De ânimo Amém, filhos? Escuta, amado Vejam Nosso Senhor Então Sabia que o povo Estava sofrendo? Olha Ali o Império Romano Dominava Jerusalém E todo Israel Cobravam Tributos Além de tudo Haviam Como nós ainda Passamos por hoje Os cobradores De impostos Públicos Que cobravam Fardos pesados Das pessoas Quando viam Um cobrador De impostos O povo já estremecia Porque sabia Que era mais dinheiro Que tinha que dar Parece a gente Não é verdade? Toda hora Uma coisa aumenta Toda hora A luz aumenta A água aumenta E a gente sabe Que é imposto E diante disso Vem Jesus Vem Nosso Senhor E traz uma palavra De alento Para aquele povo E aquela palavra De Jesus É o momento Onde aquele povo Ele começa A repousar Aquele povo Tem alegria Sabe por quê? Porque aquele povo Que sofria Já não esperava Mais de homens Mas aquele povo Que sofria Os anauins Os pobres do Senhor Esperavam Em Deus Tire os olhos Da terra Porque enquanto Teus olhos Estiver na terra Você vai sofrer Os teus olhos Precisam estar Para o alto Os teus olhos Precisam estar Em Deus Como diz O cântico De Moisés Há aqueles Que confiam Em carros E cavalos Mas nós Confiamos No Senhor Dos exércitos Quem é do mundo Confia nos carros E nos cavalos Mas e você Confia em quem? Olha para quem Está do teu lado Diga assim Irmão Você confia em quem? Será? Escuta só Quando o nosso Senhor Pregava As pessoas Colocavam os enfermos Diante dele Para serem curados E a palavra de Deus Diz que Ele curava A todos Olha a fé Que esse povo Tinha em Jesus Colocavam eles Deitados Nas macas E nosso Senhor Ia curando A todos Alguns Se atreviam A estar Onde a sombra De Jesus Estava Vejam a fé Deste povo Será que nossa fé É assim também? Será que nós Confiamos a este ponto Em Jesus? Às vezes A nossa fé Não é assim E aí Prestem atenção Eu vou entrar Já num ponto Essencial Para a nossa vida Nosso Senhor Sobe na barca Entram no lago De Genezaré Mais ou menos Hoje em dia Para atravessar De um lado Para o outro Do lago Ou mar da Galileia Como preferirem Demora uma hora e meia Eu fiz um pequeno trajeto Que demora Quarenta minutos Mas de um lado Ao outro Mais ou menos Uma hora e meia No tempo de Jesus Não tinha motor O motor era Arremada Não é? O tempo de Jesus Era assim Que atravessava Não é? Então ali Devia demorar Umas três horas Quatro horas Depois de um dia De pregação O padre sabe muito bem O que é isso Jesus estava cansado E o que que acontece Fala em alto Dormiu Só que acontece Naquele lugar De vez em quando Um fenômeno Quando vem uma Tempestade Quando vai chover Que chove muito pouco lá Chove cinquenta milímetros Por ano Naquela região Aqui chove num dia Lá chove por ano Mas Deu uma tempestade Naquele dia Os ventos Vieram E o lago De Genezaré Fica do lado De um lugar Chamado as colinas Do Golã Que já é a Síria É uma cadeia De montanhas Muito grande E quando os ventos Batem Nesta cadeia De montanha Eles podem voltar E quando eles voltam Eles agitam As águas E as águas Então formam Ondas E elas começam A vir Para o barco E aconteceu isso Neste momento Que os discípulos Estavam voltando O barquinho Começou De um lado Para o outro De um lado Para o outro Sem esperar Pedro era pescador Conhecia Aquele lugar Todo dia Ele saia Para aquele lugar Para pescar Só que O medo O paralisou E o deixou Desesperado Enquanto isso Jesus estava Onde? Dormindo Os discípulos Começaram Ficar desesperados O medo Medo de morrer Medo da água Medo do problema Medo da dificuldade Medo do barco Virar Eles se lembraram Somente do problema Eles só olharam Só prestaram atenção Para o barco Que corria o perigo De virar Eles só lembraram De reclamar E começaram A dizer o que? O que eles falaram? Eu esqueci o evangelho Gente, vamos lá Ai, ai, ai Vamos? Eles reclamaram Com quem? O que eles falaram Para Jesus? Jesus? Nós estamos aqui Perecendo E você está Dormindo aí? Senhor Tu não te importas Com o que nós Estamos passando? Com quem será Que parece isso? Será que não somos nós Que vivemos Dessa forma? Às vezes Nós tomamos A decisão De caminhar Sozinhos Às vezes Nós tomamos A decisão De olharmos Sozinhos Para a nossa vida E eu vou te dizer Uma coisa Por muitas vezes As tempestades Chegam Na nossa vida Este barquinho É o meu barco É o teu barco É o barco Da tua vida Acontece uma coisa Dentro do nosso barco Pode ter Jesus Ou pode não ter Jesus Está entendendo? Por muitas vezes Num barco Da nossa vida Nós estamos navegando Acontece o problema E nós só olhamos Para o problema Nós só reclamamos Nós só nos desesperamos E o desespero Não te leva a nada O desespero Não te leva A tirar alguma coisa Que seja frutuosa Na hora do desespero Pare Respire Pense Na hora do desespero Não se deixe levar Pelo medo O medo Só vai te paralisar E você não vai fazer Absolutamente Nada Nada Na hora da dificuldade Você precisa se lembrar Com quem você está O grande problema É que muitas vezes Na hora da dificuldade Nós vamos nos dar conta Que nós deixamos Nós entramos no barco Sozinhos E a gente Deixou Outras pessoas Para trás Talvez Jesus Quis entrar no barco Da tua vida E você não deixou É verdade ou não é? Nosso Senhor Quer estar Com você Entende? Nosso Senhor Quer estar Junto de você Sabe por que Jesus Estava dormindo? Porque ele sabia Quem ele era Ele é Deus Sabe por que Os discípulos Se desesperavam? Porque ainda Não tinham entendido Quem era Jesus Porque na hora Da dificuldade Você se desespera Filho Porque na hora Da dificuldade Você As vezes Perde tua cabeça É preciso Se lembrar Quem é Que está Dentro Do teu barco Com quem Você está Acompanhado Jesus É insistente Nosso Senhor É insistente Por mais Que a gente Não queira Ele dentro Do barco Ele dá Um jeito De entrar Porque ele Sempre quer Estar conosco O grande problema É quando Nós não Reconhecemos Que ele Está conosco E quando Nós não Reconhecemos Nós deixamos O medo Dominar Mas se a gente Sabe que Jesus Está conosco Ele Tem o poder De acalmar De acalmar A tempestade E fazer O vento Se calar Seja a dificuldade Que for Seja a tempestade Da saúde Seja a tempestade Financeira Seja a tempestade Na tua família Eu não Eu não sei Qual é a tempestade Mas ele Tem o poder De acalmar Todas as coisas Mas para isso É preciso Que você Reconheça Eu não Vou temer Porque O Senhor No meu barco Está Deixe Ele tomar O controle Deixe Ele tomar O controle Da situação E tudo Vai mudar Olha para quem Está do teu lado Diga Deixa Jesus Tomar o controle Da tua vida Bata no teu peito E diga Eu preciso Deixar Jesus Tomar o controle De tudo Olha só Quando eu fui Para Israel 2011 Alexandre Flávio Vocês estavam Comigo Não estavam? Vocês foram Depois? Vocês não estavam Quando teve Vocês estavam Comigo Quando teve Vocês foram Comigo? Foi com o Padre Regis, né? Traidores Cadê a avó? Está por aqui? Não Dona Helena Estava comigo Acho que tem Outras pessoas Que viajaram Comigo Em 2011 Se eu não me engano Eu fui Eu fui Para lá Engraçado Que o meu sonho Era celebrar Uma missa No No barco E aí De repente Eu começo A celebrar A missa A ventania Vem Bate Nas colinas Do Golã Volta O vento E a tempestade Começa a acontecer Do mesmo jeito Que o evangelho Para mim Terminar a missa Duas pessoas Seguraram em mim Porque começou A santa missa Não pode parar É claro Que eu chorava Porque as coisas Comigo Acontecem De maneira Extraordinária Eu queria Tanto viver Aquilo que Nosso Senhor Permitiu Que fosse Exatamente Do jeito Que Jesus Tinha vivido E eu dizia Jesus Vencer A calmaria Para as tempestades De nossa vida Sabe o que Santo Agostinho Vai dizer A respeito disso No sermão 75 Escuta isso Escuta Guarda isso Para a tua vida Eu vou encerrar Aqui A humilha Olha o que diz Santo Agostinho A barca Que leva os discípulos Ou seja A igreja A todo instante É sacudida Pelas tentações É abalada Pelas tentações A barca É a nossa barca Nós todos Estamos juntos A todo instante Nós somos abalados A todo instante A igreja É abalada A todo instante Nós somos perseguidos A todo instante Tem alguma coisa Contra nós Contra a igreja E ele vai dizer Porque seu inimigo Diabo Trabalha para Impedi-la De repousar O diabo A todo instante Se levanta Contra nós Meus irmãos E essa é E essa é uma verdade Quando nós Menos esperamos Surge uma tempestade Na nossa vida Está tudo calmo De repente Uma coisa vira Está tudo calmo De repente Algo acontece Nós não podemos Ser inocentes E depois Ele vai dizer Mas nosso intercessor Vence E o nosso intercessor É Jesus Diga assim O meu intercessor Sempre vence Mais forte O meu intercessor Sempre vence Jesus sempre vence E ele continua Pois no meio Dos abalos Que nos atormenta Ele nos inspira A confiança Não sei qual é a dificuldade Que você vive Inclusive essa palavra É muito para nós Aqui do santuário Não importa o que estamos passando Se o Senhor está conosco Nós temos que ter Uma única certeza O barco Jamais vai afundar Porque se o Senhor Está conosco A salvação Já chegou Leva essa palavra Para tua casa Nós estamos perseguidos Mas não desanimados Não desanimados Porque aquele Que pode transformar Todas as coisas Está contigo Que esta semana Comece com você Levando esta palavra Aquele Que está Comigo É aquele capaz De me salvar De todas as minhas Tempestades De todas as minhas Vamos lá.